A Sessional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito à Adoção, tem a honra de apresentar o webinar Adoção Interracial, evento promovido pela referida comissão com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os objetivos de desenvolvimento sustentável um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Marília da Costa Golfieri Ângela, vice-presidente da Comissão de Direito à Adoção da OAB São Paulo. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. Já aproveito aqui a palavra para agradecer a Sandra, a Isabela e a Fabiana, que são da OAB, que estão dando esse suporte para que esse evento aqui possa acontecer na noite de hoje. Lembro que ele já é o nosso quarto evento aqui da Comissão de Direito à Adoção da OAB. Nós tivemos três primeiros eventos já acontecidos que vão ser disponibilizados em breve no canal do YouTube da OAB. E esse evento também vai para lá depois, assim como os dois próximos, onde nós vamos falar agora no próximo dia 26, sobre licença, paternidade e maternidade para adotantes, com a participação da doutora Renata Duval e da doutora Rosana Silva, que são também membros da nossa comissão, e no dia 10 de dezembro sobre adoção homoafetiva, que também o doutor Peterson Santilli vai falar um pouquinho conosco sobre esse tema, encerrando aí esses eventos que a gente tem para fazer. Aproveito aqui para agradecer também a Bruna e ao Fábio, que são membros da nossa comissão, que toparam vir falar sobre adoção interracial. Os dois também possuem experiência pessoal no tema, e vou aqui fazer uso da minha colinha para falar um pouco sobre o currículo e o lugar de fala dos dois, e depois para já passar também a palavra para a Bruna. Antes de mais nada, também gostaria de lembrar que as perguntas podem ser feitas tanto pelo chat quanto pelo Q&A. A gente vai estar durante o evento aqui verificando essas duas plataformas, e ao final também das falas a gente vai abrir para perguntas, então fiquem à vontade também para compartilhar um pouquinho da experiência de vocês e fazer as perguntas necessárias lá no fim. Bom, a doutora Bruna Domini é advogada pós-graduada em processo civil pela IPD, e prós-graduada também em família e sucessões pela FMU, membro também da nossa comissão. E o doutor Fábio Tancredi é advogado, formado em Direito em 1999, já mostra a idade aí, né Fábio? Especialista em Direito de Família e Sucessões pela Escola Superior de Advocacia, da Ordem dos Advogados do Brasil, a ESA, e membro afetivo também da nossa comissão, além de ser mediador no Centro de Mediação da ASPE. Então, estamos aqui com dois profissionais muito capacitados e habilitados para falar sobre o tema de hoje, então, sem mais delongas, já passo a palavra para a Bruna para a gente dar início aqui ao nosso encontro de hoje. Obrigada. Obrigada, Marília. O que agradeço. Agradeço a todos que estão nos assistindo, agradeço a comissão por nos permitir falar um pouquinho sobre adoção, né? É sempre bom falar de amor, é sempre bom falar de tema que nos afeta, né? Que são os nossos afetos, que é a adoção, especialmente quando a gente fala de adoção interracial. Além da questão da experiência profissional, a gente fala da nossa experiência pessoal, que em alguns momentos acaba sendo mais relevante até do que a nossa experiência profissional, né? Dando continuidade à fala da Marília na semana passada, ela é irmã por adoção, né? Eu filha por adoção, e o doutor Fábio pai por adoção. Então, esse cruzamento é bastante interessante. Quando a gente fala em adoção interracial, né? Adoção, por si só, já é interessante. Quando a gente fala em adoção interracial, em incluir crianças e adolescentes de culturas e padrões diferentes, em famílias diferentes, a gente está falando em duas circunstâncias. A adoção, por si só, quando a gente fala em adoção, em muitos casos já tem um preconceito embutido. Quando a gente fala em adoção interracial, são dois. Por que a gente precisa discutir o tema adoção interracial? A gente poderia falar simplesmente em adoção. Mas falar por si só em adoção não é suficiente. Hoje em dia, a gente tem um número, segundo o CNJ, a gente tem quase 47 mil pretendentes à adoção. E dentro desses pretendentes, existe um número considerável de pessoas que não adotariam crianças e adolescentes negros. Aí fica aquela questão, por que não adotariam crianças e adolescentes negros? A gente não pode esquecer que a gente vive numa sociedade que, embora tenha uma população de 54% de afrodescendentes, ainda é uma população preconceituosa. tanto se fala de preconceito, que há quem diga, inclusive, que o próprio CNJ institui o racismo, quando os pretendentes precisam preencher o cadastro e ali eles precisam determinar, dentre os requisitos, que tipo de criança eles pretendem adotar. se eles aceitam negros, brancos, indígenas, amarelos, é uma das opções que constam no cadastro. Sendo que 14% dos pretendentes à adoção não adotariam de jeito nenhum crianças pardas ou negras. É um número considerável. E, quando se fala nesse requisito, há quem diga, o CNJ não está criando um racismo institucional quando, na verdade, esse requisito não deveria existir? Quem quer adotar não tem que ir de coração aberto, independente da criança concluir a adoção, participar de todo o processo e aceitar a criança, independente de cor ou raça? Para falar a verdade, eu não entendo dessa forma e eu não acho que está criando o racismo institucional. Imaginemos o seguinte, uma família entende que deve partir para a adoção em algum momento, decidiu-se pela adoção, não se pode ter filhos e a família tem todo o direito de definir o perfil daquilo que ela entende e que é confortável para ela. Um casal, eventualmente, branco, não gostaria de ter uma criança negra porque imaginaram, durante dez anos, que gostariam de ter um filho, x, y, z, idealizaram uma criança entre aspas e dentro do conceito deles de filho, comporta uma criança branca. Alguém poderia dizer, nossa, ele está sendo preconceituoso. Talvez, acredito que não. Acredito que o casal que adota, ele também tem o direito, as famílias, quando vão receber uma criança, elas têm o direito de, eventualmente, optar por não ter uma criança negra, não necessariamente pelo preconceito da criança ser negra, mas por ela mesma, pela aceitação dela. Imaginemos que a gente insira uma criança negra dentro de uma família branca, preconceituosa. O que será dessa criança? Será que vão respeitar a cultura dela, a identidade dela? Como será o psicológico dessa criança no contexto dessa família que tem dificuldade para aceitar uma criança negra? Então, essa criança já carrega dois preconceitos. O primeiro, eventualmente, por ser uma criança adotada, o segundo, por ser uma criança negra. Então, são algumas ideias que surgem quando a gente pensa em adoção e existe esse estigma que há quem diga que quem vai adotar adota qualquer um. Não necessariamente. Nem todo mundo está preparado para receber uma criança de cor diferente. Embora filho seja filho, eu entendo dessa forma. Depois, eu tenho até algumas histórias para contar, porque eu fui inserida numa família branca, mas a gente tem que considerar não só a expectativa da família que está recebendo a criança, mas a expectativa da própria criança. a gente tem que ver o lado do adotado. Como que a gente pode achar que basta a família aceitar a criança e, ah, isso é suficiente? Não, quando a gente fala família, eu não me refiro somente ao núcleo menor, pai, mãe, irmãos. Eu falo num contexto geral. Então, quando a gente fala de adoção interracial, as pessoas têm que estar preparadas para receberem uma criança, porque do ponto de vista do adotado, o tempo vai dizer se aquilo foi benéfico ou não, se eventualmente vai deixar traumas ou não. Parece estranho eu estar falando que a criança negra vai ser recepcionada pela família branca, mas a gente sabe que num Brasil que foi o último a abolir a escravidão, os resquícios históricos ainda persistem. E a maior parte das crianças que estão abrigadas hoje, aguardando uma adoção, são crianças negras. Obviamente, o inverso é possível também. É mais difícil, mas é possível. Casais negros podem adotar crianças brancas, óbvio que pode, mas a gente está falando de um contexto onde as crianças negras são maioria na lista de crianças aguardando adoção. Então, essa é uma realidade que a gente não pode descartar. Considerando esse contexto onde a maioria das crianças são negras e a gente tem um número considerável de adotantes, obviamente tem outros problemas, a questão do próprio judiciário, a demora da destruição do poder familiar, tem uma série de coisas que imperem que a adoção ocorra num tempo menor, mas a gente sabe que essas crianças negras já sofrem esse preconceito na porta de saída do abrigo. A gente vive numa sociedade onde o preconceito é latente, por mais que se diga que não é bem assim, é assim. Então, para quem que a gente vai entregar essa criança? Eu vou entregar uma criança negra para um casal que não necessariamente pretendia adotar uma criança negra e esse casal não vai respeitar essa criança. Olha, menininha, você é bonitinha, mas o seu cabelo eu prefiro alisar. aquela sua identidade toda, a sua ancestralidade, a cultura que você traz consigo não é a que eu quero. Eu vou, você vai ser uma criança negra com costumes brancos, porque eu não vou aceitar os seus costumes. São questões que aparentemente são simples, mas não são, trazem reflexo para a vida adulta, as crianças precisam ser tratadas como crianças. Quando a gente fala no princípio da proteção integral da criança, o que seria isso? A criança tem direito ao lazer, educação, a criança tem direito à cultura, à sua própria identidade, ser respeitada dentro daquilo que ela é dentro da sua existência, sabe? Ter a sua vontade, não pode ter a sua vontade aniquilada porque ela foi inserida numa família que não aceitou da forma como ela é, porque eu estou fazendo um favor de te adotar, você tem que se adaptar à minha realidade, não é essa a questão, né? Então, a gente precisa se educar e avaliar a questão do pretendente de coração aberto, eu não acho que é um erro, né? Essa, vamos dizer assim, discriminação já no cadastro, não, muito pelo contrário, você está dando a oportunidade realmente da pessoa se identificar com uma criança e respeitá-la ao longo da vida, né? Existem casos por aí que, infelizmente, né? De adoções mal sucedidas e a gente vai procurar o contexto e a gente descobre muitas vezes que faltou essa empatia, né? Essa condição de aceitar a pessoa como ela é. Falar de racismo pode parecer algo superficial para quem não vive, para quem não viveu, para quem não teve oportunidade, mas para quem vivencia a história, para quem está inserido numa família é importante, é uma questão relevante e esses pais têm que estar preparados para enfrentar tudo isso, têm que estar preparados para, eventualmente, mostrar para o seu filho que a sociedade não é essa belezinha que a gente gostaria que fosse, que apesar de você estar inserido numa família branca, a sua cor de pele conta na vida lá fora, né? Então, quando eu falo da relevância de se atentar para o quesito onde eu estou inserindo essa criança, há de fato aceitação dessa família? Estou dizendo a família é a guerrida, a família compreende as consequências de adotar, consequências entre aspas, a gente não pode achar que isso é um pesadelo também, senão a gente afasta os pretendentes, não é isso, mas a pessoa precisa, de fato, compreender o contexto em que ela vai se inserir, né? Que aquela criança, ela não é diferente de nenhuma outra, mas ela precisa ser respeitada e a família precisa ter compreensão disso, nem todo mundo tem essa compreensão, infelizmente, eu já presenciei uma situação desse tipo onde a criança, olha, a minha tia tem duas filhas e uma adotada, a minha tia tem três filhas, eu tenho três primas, por que que a minha tia tem duas filhas e uma adotada? porque a sua filha adotada é a filha negra, então, olha o contexto em que ela foi inserida, a minha tia tem duas filhas e uma adotada, não, a minha tia tem três filhas, e quando você vai a fundo, você consegue perceber que é importante falar que aquela prima é adotada, que aquela irmã é adotada, precisa desse cartão de visita? Eu acredito que não, né? É interessante que quando a gente se refere a um membro da família dessa forma, pelo menos o modo como eu vejo isso, está faltando uma aceitação, porque normalmente isso acontece de quem vem de fora, um estranho, um vizinho, alguém que não te conhece, não encontrar a identificação entre pai e filho, entre irmãos, é uma coisa. Agora, dentro do contexto familiar, tem alguma coisa errada. Então, é importante observar isso, porque é uma coisa que vai para a vida toda, não tem como fugir disso, né? Bom, mas não dá para a gente ficar, não vou ficar falando só sobre isso a vida toda, mas é importante para mim falar sobre isso, porque eu vivi essa experiência, e longe de mim achar que essa percepção é a mais importante quando se trata de adoção. Talvez não, mas é um quesito importante, a gente tem que olhar isso com muita cautela, né? Eu sou uma pessoa negra que fui inserida numa família branca, né? Eu tinha uma avó espanhola, com olhos azuis, né? E minha avó faleceu, né? Eu era adolescente ainda, tinha pouca idade, mas eu me lembro das experiências que eu tive com ela e não deixaram boas lembranças, né? Então, muito provavelmente, o coração dela não estava tão aberto quanto estava do meu pai e da minha mãe. Quando eu cheguei, a minha mãe falou pro meu pai, olha, me ofereceram uma criança, né? Pra adotar, e eu não sei se é menino, se é menina, se é branco, se é preto. Meu pai falou, eu não, não importa pra mim se é branco, se é preto, se é menino, se é menina, venha, é um filho. Ele me recepcionou, independente de qualquer coisa. O contexto em que eu fui inserida, o núcleo que eu fui inserida de pai e mãe era um, era não, é, né? meu pai já não está entre nós, mas é, é um núcleo de valor. É um núcleo que não se importou com os, os quesitos, né? Vai se adequar ou não vai se adequar à nossa família? Está inserida, é nossa filha, né? O resto veio depois, né? Então, vieram algumas atitudes de enfrentamento. Será que quem quer adotar uma criança negra está preparada para as atitudes de enfrentamento? Está preparado para olhar de frente e falar é meu filho, né? Ou esse aqui eu adotei. essas questões elas são determinantes para uma adoção para que a família multirracial ela se entenda como família, né? A gente tem que trocar, né? Eu falo por mim, eu sempre fui respeitada dentro daquilo que eu quis ser, dentro daquilo que eu fui buscar, aquilo que era diferente da minha família, ok, vai lá, é seu direito, corre atrás disso, mostra para a gente como é que é, sempre houve a troca, né? O meu pai e a minha mãe são pessoas, né? Representam a branquitude completa, assim, meus irmãos todos, né? A minha mãe quando eu era criança ela conta uma história que é até engraçada, que ela me levava no me levava no posto de saúde para tomar vacina e chegava lá sempre a mesma mulher observando-a e a mulher dizia para ela nossa, sua filha é diferente, nossa, sempre com aquele um dia, né? Para quem viveu os anos 80, né? Eu já tenho 40, então fui criança nos anos 80, um dia ela falou para a minha mãe, é, minha filha é diferente, é filha do Mussum. A pessoa parou de fazer o comentário, o Mussum na época era famoso, né? Nos Trapalhões, estava lá. Então, a partir dali a mulher preparou de incomodar a minha mãe porque eu era filha do Mussum. Por aquele momento, só que, se eu era filha do Mussum e o marido da minha mãe era branco, minha mãe traiu o meu pai, né? Mas, para a minha mãe, e daí? Qual era a atitude relevante? Eu tenho que proteger a minha filha. O resto é resto. Cada um conclua o que quiser, da forma que quiser. essas são pequenas ações que eu digo que são de enfrentamento, né? E quem vai partir para uma adoção multirracial tem que, para quem pretende formar uma família multirracial, tem que ter essas atitudes de enfrentamento, tem que estar disposto a olhar para isso de uma maneira que a família é tudo isso. Eu estou disposto a tudo isso. Família é mais do que um preço que eu atribuo. A minha família tem valor. infelizmente, infelizmente, acontece, porque eu mesma já passei por isso, tive um momento da vida que eu cheguei a dizer para a pessoa, olha, não adota, não é a sua praia. eu queria uma criança que se parecesse mais comigo, com meu marido, eu coloquei lá, que precisa ter olhos claros, não sei o que. O seu filho com olhos claros, castanhos, vai parecer com o seu marido, com você, a depender da educação que você tem para dar para ele. Que tipo de atitude você tem para mostrar que vai fazer com que o seu filho seja parecido com você. Porque a adoção é um termo ok, está na lei, vamos cumprir, só que a adoção é o dia a dia, é na sociedade, é a forma como a gente olha para o filho, para o nosso pai, para o nosso irmão, sem se enganar de que fizemos a coisa certa. A gente não coloca na frente o meu filho adotivo. Meu pai e a minha mãe nunca se refiram a minha filha adotiva. Obviamente a distinção é latente, não precisa falar. Quem chegar para o nosso convívio vai ver que tem alguma coisa diferente. Mas eu nunca fui apresentada dessa forma por eles. Isso é valor, isso não está na lei. a Marília semana passada falou do irmão e falou não vou falar muito senão eu vou chorar. E eu fiquei do outro lado e falei chora, chora, porque eu chorei, porque eu fiquei eu sempre quero ouvir o lado do adotado. O lado do adotante a gente já sabe, as intenções, eu pelo menos acredito que quem tem a intenção de adotar, quem procura isso está de coração aberto. Mas é muito relevante essa recepção, Marília. Ah, o meu irmão, sabe, vai passar um tempo, os filhos do Fábio vão, sabe, eles já conseguem compreender, são crianças, mas eles já conseguem compreender o valor da ação do Fábio, mas vai chegar um momento que o Fábio vai falar assim, nossa, esse menino é tão parecido comigo, né, a gente não parece com ninguém pela aparência. Mas eles ficam mesmo parecidos mesmo, viu? Não é, Fábio, a gente parece com alguém pelo sentimento, pela educação que a gente recebe, pela convivência, né? Conta pra mim, Fábio, um pouquinho da sua experiência com os seus filhos. O Bruno, antes até de passar a palavra pro Fábio, eu até fiquei feliz quando você embargou a voz, que eu falei, bom, não sou só eu que vou chorar nas lives da comissão, e aí me embargou a voz aqui também, e só um comentário que eu... Bom, vocês talvez tenham um pouco menos tempo que eu na comissão de adoção, mas, bom, embargar a voz e chorar faz parte de quem participa da nossa comissão, não tem jeito. A gente chorava entre o quadro... Se emocionar é o padrão da nossa comissão. Então, a gente pode pagar a minha com a vontade, né? Exato. Pode. Mas, diga aí, Fábio, até meu irmão mandou aqui, Bruno, ele tá aqui vendo a live também, de novo, Que legal. E tá falando que em nenhum momento passou pela cabeça dele em dizer que ele faz parte de uma família adotiva, porque também nós somos de uma adoção interracial. Mas, diga aí, Fábio, conte um pouquinho da sua experiência também. Bom, não, primeiro, até não preciso reforçar, né, o que a Bruna expôs aqui, mas é que realmente a gente vive uma sociedade muito racista mesmo, né? Os índices da própria, dos pretendentes e de crianças disponíveis para adoção são reflexo direto desse racismo, né? Enfim, se você tem quatro, cinco vezes mais pretendentes à adoção do que crianças disponíveis, então essa conta, ela é zerada, né, na matemática, mas ela não fecha principalmente por uma questão racial. Tem a questão de idade, né, de crianças com mais idade, né, que a chamada adoção tardia também não é a preferência para os pretendentes da adoção, crianças com mais idade, mas especialmente por questão racial, até porque é o volume, né, estatisticamente, tem mais crianças negras que estão hoje disponíveis para adoção versus cinco vezes o número de pretendentes. Então, realmente, a gente vive essa situação de racismo social que é refletida nessa própria estatística. E achei muito legal também e concordo totalmente com a colocação que aí já no nosso lado, né, na experiência dos pretendentes ou dos que pretendem adotar, que é o nosso caso, ou já do pais adotivos, é a forma como a gente também lida com isso, porque você falando na sua visão enquanto filha adotiva, negra, a sua experiência na sua visão, e aí você coloca assim, como é que os pais agem, que a família age com relação a isso e com relação às intervenções ou intercorrências, né, que a vida nos apresenta, de que maneira que a gente vai lidando. Então, uma coisa que a gente super pratica, né, é a preservação e o incentivo da cultura, da origem, né, nossos filhos são pretos, a gente fala, olha, vocês têm essa origem, o seu cabelo é esse, a cultura é essa, a música é essa, nós temos também a felicidade de ter escolhido uma escola que é super acolhedora nesse sentido, né, estava conversando ontem com a Bruna, a escola, ela é pequena, uma escola nova e ela é pequena, mas ela é super multirracial, então, não só racial, como de adoção, então, a Camila, a Camila, que é a minha filha mais velha, né, que tem 10 anos, ela tem mais dois coleguinhas adotivos com adoção multirracial também, e tem na escola e tem na escola outros coleguinhas também, negros, então, é uma escola que é mais multirracial, assim, do que é o padrão, até por ser uma escola pequena, e a situação do preconceito que a gente, então, como pretendente ou como pais adotivos sentimos e que também é a mesma situação, ela é latente. Então, uma coisa que eu percebo e sinto e também envolve a situação da família é que a adoção, adotar, né, o ato de adotar ou no nosso caso, né, se tornar pais adotivos, que já existe o preconceito da adoção de per si, né, então, a gente já tem que lidar com a questão de preconceito familiar, né, como é que é a formação familiar, aí você fala, é o pai e a mãe que vão adotar, não, você ganha um tio, uma tia, um primo, um avô, uma avó, né, você ganha uma família, na nossa experiência, a gente foi muito feliz, porque até, enfim, os meus amigos da comissão, quem estiver assistindo também, eu tive a tristeza de perder meu pai ontem, meu pai faleceu ontem, mas meus pais são separados desde que a gente é muito pequeno e eram casados novamente há quase 40 anos, quer dizer, minha mãe ainda é casada, meu padrasto é vivo, e eu já tinha essa experiência adotiva dos meus padrastos e madrastas, porque nós fomos adotados e acolhidos por eles, né, então, isso é uma experiência de adoção e que eu sempre brinco, todos nós falamos, sempre repetimos na comissão que todos somos adotivos, né, biológicos ou não, porque se não for acolhido como filho, independentemente da origem, não vai ser adotado, então, somos sempre todos adotivos, aí a origem agora se é biológica ou não, e a gente teve essa sorte, né, na nossa família com essa experiência toda, então, a gente se considera cinco irmãos, somos cinco irmãos do meu pai e com a mulher dele, e, poxa, a gente estava todo mundo lá reunido, são oito netos, então, somos um grupo de primos e a gente, assim, é muito acolhido, tanto na escola, quanto na família, a gente passa por essa experiência de muito acolhimento pela adoção mesmo, né, e, pelo menos, uma sensação que nós temos de todos eles, tanto das crianças, pelo menos até também do que a gente teve de experiência hoje, do acolhimento deles, enfim, criança não tem preconceito, né, então, é muito difícil você ver uma atitude dessa, mas, mesmo não muito tempo, nas férias de julho desse ano, houve uma discussão, pela primeira vez, uma prima, que acho que tem oito anos, comentou isso, ah, mas, Camila, você é diferente, né, do tio Fábio, da tia Dani, né, aí, recentemente, tinha acontecido aquele caso nos Estados Unidos, do Floyd, que, enfim, é notório, aí todo mundo ficou sabendo, e aí iniciou uma discussão, que ela comentar essa situação de diferença que ela observou era um racismo, ou não era um racismo, e foi rápido, foi contornado lá, eu nem estava, minha esposa, minhas irmãs e tal, mas surgiu essa conversa, né, essa percepção, a primeira vez, comentado, tem até sobrinhos mais velhos, que sabem, nitidamente, porque eles já eram mais velhos, quando chegou a Camila, quando chegou o Antônio, então, a gente sabe que, e a Dani não ficou grávida, né, que a gente não ficou grávida, biologicamente, mas que a gente, que os nossos filhos chegaram, e foram imediatamente inseridos na família, totalmente, mas quando a gente está fora, em outros contextos todos, a adoção internacional, ela é, está na nossa cara, não tem como negar, ou querer contornar, ou inventar uma história, quando chega aí a minha esposa, e os nossos dois filhos, em qualquer ambiente público, social, assim, já, todo mundo já sabe, né, não tem o que contornar, esconder, ou inventar, e etc. E aí, até tem uma curiosidade, porque são duas adoções distintas, né, que a gente fez, enfim, eles se tornam parecidos, né, se você pegar os dois assim, olhar muito bem, foi lá, né, tão parecidos ou não, mas, todo mundo, ah, eles são tão parecidos, e não sei o que, e tal, e aí é sempre a primeira pergunta, e aí eu volto, é exatamente, a gente fala da questão do preconceito, e a primeira pergunta que sempre fazem para a gente, é, eles são irmãos? querendo saber se eles são irmãos biológicos, e a minha resposta, a minha esposa, da Dani, sempre é, são, são irmãos, né, a gente nem questiona, ou diferencia, ou explica, e, enfim, também, de certa forma, a vida que segue, porque é como a gente acolhe, não tem extinção, são irmãos, né, e eu acho que nem, a gente acha que nem seria legal ficar, agora, exatamente, você falar, ah, é meu filho adotivo, né, ah, é o meu filho, então, tipo, são meus filhos, né, a gente fica imaginando, na visão deles, né, o que seria para eles, escutar, não, eles não são irmãos biológicos, e tal, para começar a gente, a ter alguma explicação, sobre a questão de origem, tipo, a gente chega em qualquer lugar e fala, são adotivos, são adotivos, não são, não é filho, biológico, desse pai e dessa mãe, aí, a gente é suscitado, questionado, a, a, uma outra questão, sobre a origem biológica, né, então, é, sei lá, a gente gostaria muito que fosse recebido, assim, né, chegou a família, seus filhos adotivos, tudo bem, e, ok, né, precisa saber, pelo menos na nossa visão, né, isso é uma coisa que eles, obviamente, pode ser da curiosidade, e, e, da vontade do conhecimento deles, saber, né, até, época de escola, você começa a estudar genética, né, que, todos nós passamos por isso, e, obviamente, isso, sei lá, cada um no seu momento de vida, mas os nossos filhos que sabem, porque também não dá para a gente esconder deles, né, isso daí, então, sempre foi um assunto, é, é, super falado, sempre falar super falado, é um assunto que não é tabu, né, eles sabem que não saíram, e não foram gerados pela barriga da mãe dele, mas eles compreendem plenamente que nós somos o pai e a mãe, né, até às vezes a gente tem aquela brincadeirinha, ai, não aguento mais, né, eu estou, meu, eu com os dois, eu falo, meu, não aguento mais, vocês, não, eu não quero mais ser pai, não tem mais jeito, você já é nosso pai, você já escolheu a gente e tal, esquece, não sei o que, tá bom, tá bom, mas eu vou ficar com os dois aí, porque não tem outro jeito, mas, enfim, é, é, eles são demais, né, inseridos, pelo menos é uma, é uma sensação que a gente, que a gente tem, ou que a gente sente, né, e que a gente tenta praticar, como a própria valorização das origens, das culturas, de quando a gente também vê pessoas negras em destaque, que a gente sempre espelha isso, né, que as colocações, né, tanto no extrato social, como em cargos de importância, etc., né, a gente destaca, comenta com eles, fala, olha que legal, tal, tem uma jornalista lá da Globo, que é a Maju, e aí tem uma tia da minha esposa, fala, ai, Camila, você parece a Maju, aquela, aquela jornalista, tal, e, pô, hoje ela é âncora de um jornal, né, quer dizer, é uma posição que eu acho que é de, de importância, né, de relevância de alguém que alcançou, né, e que mostra que é possível, independente da sua raça, da sua origem, você alcançar, né, então, hoje é uma vice-presidente eleita lá nos Estados Unidos, já teve até presidente também, então a gente busca sempre destacar, preservar e valorizar, né, as origens, as culturas, as diferenças, como a gente, a gente escolheu, pra gente, exercita e a gente tenta passar pra eles, agora, assim, as experiências que eles vão ter com isso, às vezes a gente até teve um episódio, que a Dani me conta, ela tava numa, no, no Sesc, e que uma menina olhou, tava olhando meio estranha, assim, pra Camila, falando do cabelo dela, nossa, seu cabelo é assim, diferente, ela era doirinha, cabelo liso e tal, e a Camila, meio ingenuamente, falou, ah, é, gostou, né, diferente, né, tipo, ela nem se deu conta que, tipo, se era algum sinal de, preconceito, alguma fala ruim, entendeu, ela, de uma forma, sei lá, ingênua, ou que a gente, também, sempre valoriza, e, né, como ela é, como ela, né, as características dela, a gente, a gente, valoriza, e ela é, feliz com isso, né, então, a gente não tenta transformar ela no mais parecido com a gente, e aí, curiosamente, por mais que a gente faça isso, os comentários, meu, você parece o seu pai, você parece a sua mãe, porque isso aí é inevitável, né, do jeito como a gente cria e faz as coisas, eles vão pegando o mesmo jeito, trejeito, o exemplo certo, o exemplo errado, né, vão, vão copiando e vão ficando iguais a gente, é, 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 é muito legal isso daí, e, bom, acho que é isso que eu tenho para contar aí, que é a minha experiência, e, a gente ainda tem muito tempo ainda, né, que nossos filhos são pequenos, e, tem uma outra situação da escola, que eu até estava comentando, não sei se eu falei aqui, que é sobre a, estava conversando um pouquinho antes, né, Marília, sobre a alteração da lei de diretrizes e bases, que se tornou pauta, pauta nas escolas, o assunto, sobre antirracismo, né, e, a gente foi convidado também, pela nossa escola, para a gente iniciar aí uma, pela escola dos nossos filhos, iniciar uma conversa, e foi curioso que os pais adotivos, né, pelo menos uma impressão que eu tive, na conversa que a gente teve, a questão interracial era quase irrelevante, por conta da gente ter que superar já a questão de preconceito de adoção, né, então, a gente, no nosso lado, não conseguia, quando a Bruna falou até sobre a gente informar a importância de como lidar, de como enfrentar, né, o enfrentamento para as questões da vida cotidiana, como é que a gente prepara eles, porque, né, a gente está na nossa posição de paz, e podemos sentir muito pelos nossos filhos, mas, que atitudes ou práticas racistas vão atingi-los de que forma, né, como que a gente enfrenta e age isso, e leva ao conhecimento, né, traz como informação, como conversa mesmo, né, então, de que maneira que a gente pratica, e, já diferente das pessoas que são de origem negra, ou os negros que, expressavam com mais importância tratar desse assunto do racismo, de falar e de divulgar sobre o próprio caso de assassinato de homens negros aí pela polícia, de trazer isso tudo como um assunto mais evidente, mais claro mesmo, né, e acho que a gente só levando aí, né, a nossa vida é que vamos observar, graças a Deus até hoje a gente realmente, pelo menos a impressão que eu tenho, eu e a Dani, que a gente não tenha passado por essa experiência racista, né, inclusive a adoção em si também, eu acho que hoje em dia tem muito menos preconceito, né, e existe até às vezes um certo olhar de altruísmo, né, como se a gente estivesse fazendo alguma coisa boa, né, e falar, poxa, sempre quando falam isso pra mim, nossa, que coisa boa que você fez pra essas crianças, eu falo, pô, vocês não sabem as coisas boas que eles fazem pra mim, né, porque eles me deram a minha família, né, permitiram que eu fosse pai, tivesse toda essa experiência, então é uma troca, né, é sempre uma troca, não é também só o olhar dela ou só o meu olhar, né, acho que essa troca aí, essa querer ser pai, querer ser mãe, e eles aceitarem como pais e serem filhos o tempo todo, né, então acho que... Eu vou falar assim da minha experiência aí, não sei o que mais vocês querem comentar, conversar... Se você me permite, Fábio, essa história que você colocou da sua filha, né, a questão do cabelo, né, ela, lógico, dentro da inocência dela, ela reagiu àquela situação, mas já é uma atitude de enfrentamento, né, ela se mostra já uma criança que está sendo educada e preparada, porque para algumas pessoas te chamar de adotado ou um negro, a pessoa está te ofendendo, quando na verdade não é uma... Deixa de ser uma ofensa quando a sua personalidade está formada, quando você foi educada para aquilo, porque você ser chamado de adotado ou de negro, ok, não vai me ofender, você não está mentindo, né, o que tem que se considerar é o contexto que isso é falado, né, e eis o papel dos pais que adotam, né, como preparar os filhos para isso, porque, felizmente, né, eu digo felizmente porque a gente ainda vive aí numa, né, numa sociedade hipócrita, onde ainda se considera muito essa questão do preconceito, é um duplo preconceito, né, adoção e a cor de pele, né, é uma triste constatação, mas para as crianças de hoje em dia, eu acredito que até é mais fácil, porque a gente vê que as campanhas, as políticas públicas, né, de inserção, de inclusão social, de desenvolvimento da pessoa humana, já está considerando esses fatores todos, né, então, as crianças que vão surgindo, elas, né, vão sendo educadas para entender tudo isso com naturalidade, né, mas tem os pais de antigamente, né, os pais da nossa geração, nós mesmos que, se não estivermos preparados, a gente pode confundir tudo e até atrapalhar, né, mas hoje já, eu acredito que a tendência é essa, né, é que daqui para frente as crianças estejam mais abertas para isso, né, e algumas crianças já conseguem enxergar isso com naturalidade, né, o convívio com crianças adotivas, com pais, né, homoafetivos, sem querer entrar na live do Peterson, é uma situação que vai ganhando, né, com o passar do tempo, eu acredito que vai ganhar uma certa naturalidade e eu espero que ganhe mesmo, né, porque é necessário, né, para o convívio, para o bem-estar das pessoas, né. Sim, e até, Bruna, quando você trouxe a questão do C.I.J., eu nunca tinha pensado na questão do racismo institucional também, né, quando faz essa divisão de raça e tudo mais, da minha também experiência como família, a gente, enquanto família, também tivemos a sorte do Fábio de não ter passado por nenhum evento traumatizante em relação ao racismo enquanto família, e mesmo dentro do nosso núcleo, a gente nunca tinha se dado conta de que era uma adoção interracial. Então, a primeira vez que, né, a gente, assim, trouxe também sobre isso na família, né, na questão do meu irmão ser pardo, da gente ser branco, foi agora, recentemente, no vestibular, quando tinha que colocar lá com que raça ele se autodeclarava. Porque, para a gente, também nunca foi uma questão de que era diferente ou longe disso, assim, né, e também eu acho que, como você traz nessa sua fala de hoje, a gente está falando um pouco mais sobre isso, dessa questão do pertencimento e tudo mais, é um assunto que, mais recentemente, a gente começou a falar, né, o Murilo já tem 17 anos, né, foi adotado antes de um ano, então, faz muito tempo. Mas é interessante como as crianças, e até durante a sua fala eu lembrei, fui puxar aqui a minha colinha, tem um documentário interessante na internet, numa plataforma chamada VideoCamp, que chama Parece Comigo, que é a importância, ele é de 2016, e a importância da representatividade da criança negra dentro do mercado consumirista, né, de bonecas, enfim, delas não se identificarem com o que tem para vender, né, e de como elas buscam essa ancestralidade, essa representatividade, também nos brinquedos, e de como isso dentro das casas, também é importante essa discussão, né, desse empoderamento. E apesar da gente não ter tido, enquanto família, eventos, assim, né, dessa, na questão racial, do racismo e tudo mais, o meu irmão traz, né, o Murilo que está aqui também, de novo, ele traz alguns fatores, assim, de que na escola ele sofria esse preconceito, assim, de alguém começar a caçoar ele, assim, e de falar, sabe por que você é adotado? Porque a sua mãe não te quis. Né, chamava ele de negro otário, enfim, coisas assim. E também, eu sou do Paraná, né, então lá a população... Eu passei muito bullying também. Exato. Então, assim, se você também não tem dentro de casa uma preparação, né, porque o meu irmão também, como os filhos do Fábio, como você, tipo, tinha uma base familiar muito sólida, assim, né, nessa criação de não ver, de só ver como filho, né, alguém até colocou no chat, filho é filho, independentemente, né, de ser adotivo ou biológico. Então, se você não tem essa preparação, realmente é muito conturbado, né? Até porque... Pode falar, a sua. A convivência, o dia-a-dia, a harmonia, te impede de enxergar. Talvez, até pouco tempo, você não tivesse reconhecido seu irmão como... Ai, o meu irmão é parvo. Talvez não. Porque... Então, eu queria fazer um comentário, assim, de experiência que nós temos, que é... Na adoção interracial, é curioso que, quando estão os pais e os filhos todos juntos, né, fica nítido a adoção. E quando não é esse o formato, quando tem um pai com os filhos, curiosamente, isso, enfim, a experiência que a gente passa, não fica totalmente nítida a adoção, porque, enfim, e a gente vive um país de cultura multirracial muito grande, apesar do enorme racismo, nós somos super miscigenados. Isso é uma verdade, né? Apesar de origem e tal, nós somos super misturados. Eu tive uma qualificação, eu já comentei isso em reuniões de comissões, que a psicóloga, no momento de criar o perfil para a adoção, e a gente já tinha isso muito claro e decidido que a gente não faria opção, a nossa única opção foi a idade dentro do nosso perfil. De ser menor que um ano ou até dois anos, mas sem escolher origem, nem sexo, né, a nossa opção era realmente só pela idade. E no meu perfil, ela colocou que eu era a par do claro sem traços negróides. Ela criou uma... Enfim, nunca vi em preenchimento de nenhum cadastro que a gente tivesse que fazer esse tipo de... Ela me qualificou assim, né? A Dani já não, ela é super clarinha, é branquinha, então ela foi classificada como branca, mas não sei se era numa intenção de nos preparar ou abrir uma opção de... No perfil da adoção, a gente ser mais amplos e abertos, já que eu não fui classificado lá por ela como branco. Mas isso já era uma coisa nossa construída. E quando a gente está sozinho em qualquer ambiente, a gente às vezes é questionado se o pai ou a mãe são negros, né? A pergunta é ah, o pai é negro? Ah, a mãe é negra? Então, assim, aí já é o racismo mesmo, né? Não estou falando da adoção, aí já é o racismo que você tem que estar perguntando para o pai ou para a mãe qual é a cor do outro pai e da outra mãe, né? Como se... Isso aí já é o racismo já, né? Aí não é nem a questão da adoção, já é o racismo mesmo. Teve até recentemente alguém, algum famoso que... Não lembro se era famoso, na verdade, mas enfim, depois posso pesquisar aqui. Mas que a pessoa estava com o filho adotivo e a segurança do shopping, alguma coisa assim, e achou que era uma criança que era pedinte, alguma coisa assim, né? Então, assim, é um racismo. É um restaurante aqui no Paraíso, aqui próximo, um restaurante, uma pizzaria, acho que a menina saiu para o lado de fora e a hora que voltou, o Métrico se confundiu e gerou, gerou... E aí o pai até falou... Uma pizzarrice lá, né? Porque era uma criança e ele foi questionar se a criança estava entrando lá na rua. Então, ele falou, não, é meu filho, né? E até, Bruna, a Eliane Beltrame, que é nossa colega de comissão aqui também, colocou que ela achou linda só a colocação no que tem de assemelhança, né? Que nasce da convivência por conta dos valores que os membros comungam. E também tem um comentário aqui no chat que saiu como anônimo, né? Que a pessoa coloca que não é uma pergunta, mas um relato de que a madrasta dela era búlgara e ela adotou uma criança japonesa. Então, nós éramos dois filhos loiros, uma japonesa e eu negra. O preconceito sentíamos o tempo todo, pois vivíamos em Moema. Mas o preconceito era da sociedade. Ela nos explicava que éramos todos filhos, porém alguns filhos que nasceram do coração. É emocionante, né? Parece bobinho, né? Ah, é história comum. O filho nasceu do coração. Mas não é. Isso é de uma profundidade imensa, né? A gente sabe que tudo se dá no coração, né? A minha mãe falou isso pra mim. Não, você nasceu do coração. Então, se você avaliar isso ao pé da letra, isso é de uma profundidade imensa. Você está transmitindo um amor, carinho, né? A educação começa aí, né? Como ela explicou, a sociedade trouxe o preconceito, mas ela não sentiu o preconceito dentro da família dela. Como a coisa se dá dentro pra fora, ela está preparada pra conviver em sociedade. Exatamente. E até tem uma pergunta também da própria Eliane, Bruna, direcionada pra você, que ela gostaria de saber se você poderia comentar sobre esse sentimento de pertencimento do ponto de vista, então, da criança adotada? E se você conhece sua família biológica? Não. Eu não conheço a minha família biológica. E, diferente de outras adoções, assim, eu nunca tive interesse em conhecer, né? Sei pouca coisa que me contam, até porque eu fui adotada com dois dias de nascida, foi uma adoção à brasileira. Saí do hospital pra casa dos meus pais. Então, eu falo que a minha vida começou a partir do segundo dia. Ganhei uma família, começou a vida. O que ficou pra trás, eu não tenho essa curiosidade, não questiono esse tipo de coisa. e a questão do pertencimento, ela é muito importante. Sem ela, a gente não consegue conviver nesse núcleo, né? E, pra mim, com certeza, né? Existe, sim, eu pertenço a essa família, não tem como eu dizer que não pertenço, né? A convivência, os cuidados, o carinho, a atenção, que sempre me foi ofertada, fizeram com que eu me tornasse o que eu sou hoje, né? Não sei se bem ou mal, né? De alguma forma, tudo que eu sou veio dessa família, né? Tem, sim, existe, sim, esse sentimento de pertencimento, né? Eu tenho uma família extensiva, assim, primos, queridos, né? Gente, sabe, a gente fica bastante tempo sem se ver, mas quando se vê, não existe essa distinção, sabe? A gente sente o amor, sente o carinho, sente que está tudo bem, sabe? Fui agasalhada por vocês e está tudo legal. Era essa? Essa prática aí a gente exercita e tenta adotar ela o tempo todo, né? Enfim, com todos os cuidados para eles terem super pertencimento. E a nossa família também, a gente também tem uma família enorme, né? Enfim, eu tenho, sei lá, uns 15 primos do meu lado e a minha esposa tem mais de 30. E a gente tem o hábito de se reunir, se encontrar, então é muito legal. Esse pertencimento esse acolhimento geral da nossa família é sensacional. É muito legal mesmo. Esse acolhimento que, esse sentimento de pertencimento que forma a pessoa, né? Você forma o caráter da pessoa, você prepara ela para a vida, né? Até quando ela, eu falo por mim mesma, entendeu? Eu tive situações há duas semanas, a minha mãe internada no hospital, eu no hospital todos os dias, né? Um dia, eu, a auxiliar de enfermagem no quarto, eu fui chamar minha mãe, falei, mãe, vamos levantar. Ela olhou para mim e falou, ué, ela é sua mãe? Ah, sim, é minha mãe. Ela falou assim, nossa, eu sempre achei que você era a cuidadora dela. Eu falei, também, também sou, né? Então, essa questão de se sentir acolhida pertencendo a esse núcleo, todas essas questões externas acabam sendo relevantes e vamos embora, passa, deixa para lá, sabe? Agora, se você não tem a segurança daquilo que, do acolhimento, realmente isso se torna um grande conflito. E até esse negócio de parecer, né, com a pessoa e fica realmente parecido, meu irmão é, tipo, meu pai escrito, assim, também, mas é um pouco, assim, pensando criticamente sobre esse assunto, é um pouco fetiche também, tipo, o pai passar isso para o filho, né? Ainda que seja, tipo, um filho biológico, assim, né? Então, assim, antes mesmo da criança nascer, você já projeta nela sentimentos que são seus, assim, né? A expectativa de dizer se ela vai nascer com o seu nariz, com o seu olho, né? Se ela vai ser parecida com você ou não. Então, tipo, isso tudo, acho que são fetiches também, não só curiosidades, assim, mas fetiches mesmo dessa nossa, sei lá, né? Talvez um ego aí da gente, né? Querer parecer o outro, enfim, e ter essas conexões, assim, com o outro, né? Enfim, eu acho que isso também é um pouco dessa desconstrução que a adoção traz para a gente, né? De você conseguir se reconhecer no outro independentemente da cor dele, que é o que você estava falando, né, Bruna, assim, e realmente a gente nunca conseguiu ver uma cor diferente do meu irmão a vida toda, né? Que tanto que quando a gente falou sobre isso até foi, nossa, a gente, né? Nunca tinha feito essa correlação e que era diferente, por exemplo, na época que o Murilo foi adotado, né? Eu lembro, assim, muito vagamente, até recentemente conversando com a minha mãe sobre esse assunto, de que você tinha que juntar, tipo, a foto da família no processo de adoção, né? Que eu, hoje, pelo menos no que eu tenho de práticas, assim, de vivência, não sei se vocês têm alguma vivência diferente, mas não é uma prática mais usual, mas que na época era usual você juntar uma foto da família para mostrar que a criança parecia com aquela família, né? E aí a gente juntou uma foto preta e branca do meu irmão, né? Porque ele também tinha essa diferença de cor, assim, mas muito vagamente, assim, lembrando, a minha mãe nem lembrava disso também, eu era adolescente, na época que o meu irmão foi adotado, então eu não lembro, mas foi uma curiosidade, assim, nesse fetiche um pouco também da gente buscar esses laços, assim, biológicos, né? De com quem a criança parece. Aliás, o meu irmão está se manifestando. É, o Murilo que está falando, né? Que ele conheceu a família e não mudou nada. Eu acho importante essa fala dele, porque, assim, o fato de eu não ter desejado conhecer essa família biológica não significa que outros não tenham a curiosidade. Eu acho que quando se tem a curiosidade, deve sim procurar, deve-se fazer essa busca, propiciar esse encontro, sim, porque tudo que nos traga conforto dentro da adoção é importante que se faça. pra mim, não foi algo que eu tivesse interesse, que eu buscasse, mas se eu tivesse, teria ido, certamente, e acredito que, assim como o Murilo, não ia mudar a minha relação com a minha família. Muito pelo contrário, né? Eles iriam aceitar e ficaria tudo bem, mas não é uma coisa que partiu de mim. Eu não tive esse interesse, essa curiosidade. E voltamos ao seu comentário também na sua fala da necessidade da criança de ser ouvida, né, Bruno? Então, assim, a vontade da criança ali sendo respeitada, de procurar ou não, de ser adotada por uma família branca ou não, enfim, também tem um pouco disso. E Fábio Jorge Santana coloca uma pergunta pra você aqui no chat, que ele fala, gostaria de realizar uma pergunta para o doutor Fábio. Estou na fila de adoção, sentença de habilitação ocorreu no Central. Já faz dois anos após essa decisão. No entanto, há muita demora para realizar minhas sessões de ser pai. Já estou com 50 anos e minha esposa com 43. No entanto, se houve insistência do Estado em reinserir a todo custo a criança para a sua família de origem, que muito das vezes não será garantia do amor que essa criança merece, então, qual é a razão dessa condição? Qual seria a sua opinião para agilizar e garantir que essa criança, a essa criança, pais adotivos que realmente lhe darão amor? Boa noite, obrigado pela pergunta. Bom, eu não conheço o seu processo, o processo de vocês, né, mas o primeiro ponto realmente é o perfil. Eu não sei, você não mencionou aqui, pelo menos, o perfil que vocês escolheram. Por um acaso, as nossas duas adoções se deram no Fórum Central, a gente iniciou a nossa habilitação até em Santo Amaro, que era conhecido na época como o maior número de pretendentes e de crianças disponíveis para adoção, em termos de número mesmo, e até uma expectativa de prazo sugerida por três anos, dentro do nosso perfil lá. Acho que uma coisa que primeiro realmente define é a questão do perfil. eu acho que você misturou um pouco a questão da reinserção da criança na família de origem, né, porque assim, depois de habilitado, dentro do perfil, vão indicar crianças para vocês que não estejam em processo de reinserção da família, somente crianças que já estejam em condições disponíveis para adoção. Então, realmente precisava estar entendendo, não sei se ele chegou a comentar aqui qual é, dentro do perfil, mas com relação à idade, origem, inclusive, do Fórum Central, que é da nossa experiência, a gente tem uma triste situação, que são os filhos do crack, né, nós temos uma endemia aqui na nossa cidade, que muitas crianças para adoção têm esse tipo de origem mais precária, né, de moradores de rua e etc. Por um acaso, são a origem dos nossos dois filhos, né, as mães deles não tinham condições, né, de nem de criar e nem de cuidar da própria saúde delas, e existe um sistema de assistência social em São Paulo que quando a mãe chega para dar luz nessa condição, existe um atendimento e uma ação da assistência social, né, municipal mesmo, em proteção da criança, de não permitir que elas vão embora com as suas mães, pela própria falta de condição, então essas crianças acabam sendo abrigadas, que é o melhor acolhimento para essas crianças nesse momento, né, então conforme está desenvolvido e se essa mãe demonstra já de início que não tem condições de abrir mão, vai mais rapidamente para a adoção, se por um acaso tem uma família que é comunicada, eu tenho uma irmã, eu tenho uma avó, tenho um parente que em geral nos nossos casos, né, uma moça manifestou que tinha, outra a outra mãe não tinha parente para indicar nem nada, então o Antônio foi abrigado e foi, seguiu o rito do processo de destituição do poder familiar, naquele momento até a juíza que era titular da Vale da Infância tinha o entendimento que essa criança em processo de destituição já poderia iniciar a inserção em família pretendente adoção, então ela antecipava esse prazo, não aguardava a destituição completa, julgar a destituição, isso aconteceu nos nossos dois casos e aí como eu tinha conhecimento jurídico foi mais fácil para mim também de aceitar e alterar no nosso perfil que a gente aceitava criança com situação jurídica não definida, quando você explica isso, que eu sempre falo na nossa comissão que as adoções não acontecem mais em maior número e temos crianças infelizmente abandonadas por falta de informação, então assim, eu entendi aqui criança com situação jurídica não definida, se o juiz pergunta se a gente aceita receber, praticamente é uma situação irreversível, que é aquela criança eu não vou perder essa adoção por uma discussão jurídica do pai e da mãe, então só vou ter que aguardar a burocracia do processo de destituição concluir para a gente poder concluir então a nossa adoção, ela tinha essa atitude de antecipar e de permitir essa guarda provisória com fins de adoção enquanto aguardava tramitar o processo, agora atualmente a doutora nossa, não fujo o nome, a juíza que está lá hoje no João Mendes, eu não sei se ela acaba... Era a doutora Mônica? Mônica, sim. Se ela não tem atualmente nenhum caso de adoção lá, não sei se ela pratica isso de antecipar. No caso do meu irmão foi assim também, Fábio, antecipou e aí também saiu a adoção depois de alguns anos, depois de quatro anos, né? E saiu a adoção definitiva. Demorou, né? Demorou bastante. Até porque, assim, o da Camila, a mãe da Camila, a mãe biológica dela, um dia compareceu no fórum e fez uma manifestação de uma vontade, de uma pretensão, de uma intenção, mas a condição dela realmente não permitia essa possibilidade. E aí existiu uma aceleração no caminho contrário, de prosseguir na destituição e não insistir na reinserção familiar, que aí tem como ser nos comentários, na pergunta. Poxa, mas não é melhor então atribuir uma família que está lá pretendendo a adoção, habilitada, com condição já toda avaliada e sujeita ao processo de habilitação, né? são coisas inerentes ao processo de adoção. Até o Berline lançou no nosso grupo e eu acabei nem comentando sobre um projeto de lei que prevê que filhos adotivos tenham acompanhamento psicológico a cada seis meses. Eu falei, então, acompanhamento psicológico para todas as crianças do Brasil, porque nem todos os pais que estão pai e têm filho estão preparados como se preparam os pais por adoção legal do processo de habilitação e etc., né? Porque realmente a gente passa por um crivo do judiciário e tem que ser assim, né? Não tem outro jeito de ser, né? Porque, enfim, é da adoção esse procedimento mesmo, né? Faz parte, né? Se for da adoção legal, todo o procedimento burocrático, processual, normal para a proteção da criança, logicamente, né? E o Jorge até complementou aqui, Fábio, ele falou que o perfil é de 0 a 5 anos, preferencialmente menina, e pode ter um irmão até essa idade também. E a juíza, ela chama doutora Sinara. Essa eu acho que a gente não conhece. Eu não conheço de nome, é até um perfil amplo, aí só mesmo avaliando o processo dele, né? Enfim, olhando, tipo, se tem alguma falha, alguma situação e até conversando lá, né? No setor técnico, saber se há o que ocorre com o processo deles em termos de prazo, porque realmente é amplo, pelo menos por idade, né? Pela opção. E até importante a gente ler. A gente tem aqui no chat, né? Cinco anos e pode ter irmão e até cidade. A gente pretende menina. É até importante a gente lembrar que o CNJ agora lançou a estatística do SNA no site, né? Então, a pessoa consegue acompanhar o próprio, com o número do CPF, o número do processo de habilitação, né? Com a senha lá que também sai. A pessoa consegue entrar no site do CNJ e verificar a posição dela na fila, né? Também pra ir acompanhando e ter esse acompanhamento também em frente aos grupos de apoiadoção que a gente já tratou aqui na primeira live também. E, Bruna, a Adriana Martins faz uma pergunta, acho que talvez fosse melhor direcionada pra você, que ela coloca assim, quanto à herança genética e étnica vinda dos ancestrais, existe uma curiosidade ou uma vantagem maior de buscar a origem para uma identificação? Eu acredito que sim. Pelo menos da minha parte, eu nunca fugi disso, né? Eu volto lá atrás, né? Pra mim, comecei a buscar através dos livros, né? É importante isso, pra você se enxergar, você se entender, senão você vai se adequar à branquitude, nada... Pode parecer que eu tô falando de uma forma preconceituosa também, mas não é isso. É que, com todo respeito, a gente precisa sempre estar voltando às nossas origens, independente de cor. Da mesma forma que o neto de italiano quer saber como o avô imigrante chegou na cidade de São Paulo, a gente tem interesse de saber um pouquinho mais essa questão da ancestralidade. As nossas origens são evidentes, não tem como fugir disso. Se você foge disso, você tá negando a sua identidade, você não consegue formar a sua personalidade de uma forma completa, no meu modo de ver, sabe? Então, é importante, sim. E quando você tem uma família que consegue agregar isso, respeita isso, é muito mais fácil, entendeu? você deslancha. Lendo isso. E, Fábio, temos uma outra pergunta pra você aqui. Gostaria de saber se você ficou muito chocado quando você foi classificado como sendo pardo claro, pois percebo que aqui no Brasil temos um problema de colorismo e de negação de origem. Se me permitem, eu enxergo como sendo uma escala V na Fitzpatrick, não sei se estou falando certo, ou seja, entre aspas, ele não é branco. Escala 5? Olha eu aí que meio tonta, não sei o que dizer. Na verdade, até falar assim outro dia, porque, de novo, eu volto a dizer, se a gente começar a estudar história e tudo, outro dia eu estava conversando com um primo meu que morou fora e ele falando sobre a nossa live, sobre o nosso assunto, sobre a nossa experiência, e ele deu um exemplo de um lugar que ele viu isso muito mais claro e nítido, questão racial, deu um exemplo no caso de Chicago, que falou, você quer sentir literalmente na pele, na população, em todos os ambientes, o racismo, Chicago, ele falou que era um bom exemplo, porque realmente não há miscigenação nenhuma entre as pessoas. E aí, a gente brincando, porque eu sou de origem italiana, daí eu falei, bom, a Itália é lá, aquela bota lá grudada na África, é impossível que eu não tenha alguma origem negra ou africana, é impossível dizer, ah, não, não tem, como, a história tem cinco, dez mil anos, se a gente for fazer geneticamente, todos nós temos, então, eu, de maneira alguma, nunca me importei, isso nunca foi uma questão para mim, enfim, sou de família classificada como branca, e sim, certamente existiu questões e colocações de preconceito sempre, né, família de origem branca, piadas racistas, etc, isso tudo sempre aconteceu, mas eu acho que são coisas que também a gente tem que trabalhar, e é isso que fala, hoje você tem que falar na escola, hoje eu sou pai adotivo de duas crianças negras, então, a gente tem que ir transformando isso, tem que ir se despoluindo ou falando ou transformando, entendeu, falando do assunto sobre racismo para acabar com o preconceito, entendeu, não sei exatamente de que forma, mas... Essa questão do colorismo é engraçada aqui no Brasil, né, porque eu, por exemplo, meu bisavô é índio, e assim, eu tenho zero melanina na pele, né, infelizmente, assim, e aí é até uma questão interessante, falando um pouco também da minha experiência profissional, eu lembro do meu irmão pequeno, olhar fotos do meu bisavô, meu irmão é extrábico também, né, e meu bisavô também era, e é olhar fotos do meu bisavô e se reconhecer muito nele, assim, né, não sei se o Murilo pode falar um pouco melhor sobre isso, mas eu me recordo, assim, dele falar, olhar fotos do meu bisavô e falar, eu pareço com o vovô João, né, assim, então, buscar essas, essas semelhanças também aqui, né, quando a gente trata de adoção interracial no Brasil, até de uma forma engraçada, né, porque a gente, nós estamos todos aí, talvez, num passado, temos, né, várias miscigenações, né. Exatamente, e tem uma coisa, eu queria comentar uma coisa curiosa que eu escutei recente, que na última eleição para presidente, já, já estava em vigência a cota de gênero nas chapas. Sim, aqui na UAB, né. E atualmente está vigente a cota de raça nas chapas. E, você estava falando de branquitude e tudo mais, ou essa miscigenação, ou eu sou mais, ou eu sou menos, né, também é uma coisa que eu, eu provocava alguns amigos meus, né, advogados e tudo, sobre a, os meus filhos, terem ou não o direito a cotas previstas para as universidades, né, porque eu tenho uma condição social e posso transmitir a eles outras chances para eles alcançarem lá, independentemente da questão de cotas. E nessas eleições existiram um aumento de pessoas que não se declaravam negras da eleição anterior para agora, aumentou 25% que passaram a se declarar como negras, quer dizer, atrás ou cumprindo aquela cota, como você estava falando assim na classificação também, porque o seu irmão precisou para vestibular, também se classificar lá com raça, né. Então, assim, a gente tem essa situação, eu não sei, até, como você falava do preconceito, eu falava, bom, então aí agora também aquelas pessoas que de alguma maneira por criação, por origem, exerciam um preconceito contrário, né, querendo se aproximar de uma origem branca, agora passam por uma conveniência se aproximar de uma origem negra, porque afinal agora tem mais essa cota. Fala assim, questão racial é uma, é bem proposta, né, entrar numa discussão mais, mas a gente vive essa situação, né. Até do branco não se entender como raça, né, que já começa aí também. É, então, mas essa classificação desse espectro todo aí, né, de como que a gente define, né, eu acho que tem que ter, sim, eu acho que é relevante ter, porque realmente existe uma, 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 por preconceito mesmo, né, eles são preferidos, né, em todas as concorrentes e competições, então acho que é importante, sim, para reafirmar como o Dia da Consciência Negra fala nas instituições, escolas sobre fala racial. Nações afirmativas. Sim, tem que ter, sim, tem que falar. Eu discuto isso também em família, ah, pô, mas a gente já vive assim, se ficar falando, você vai gerar mais preconceito? Não falando, você também vai gerar o preconceito zelado, que um pouco, aí só comparando, vamos para finalizar, que em Chicago, a experiência do meu primo com esse preconceito na cara, e aqui a gente vive um preconceito zelado, uma hora até o próprio negro querendo não se identificar com a origem, né, e aí aconteceu isso aí, essa estatística que eu escutei sobre as eleições agora prevendo a cota racial, que diversas pessoas que não se declaravam passaram a se declarar negros para cumprir essa cota. Bruce, você quer complementar? Essa distorção histórica, né, que eu acredito que ainda vai demorar muito tempo, se é que a gente vai conseguir compensar isso, né, através das cotas, né, cotas, assim como a gente tem cotas para mulheres, cotas para negros, né, no Brasil que a gente vive, é uma situação que ainda vai demorar muito tempo para a gente modificar, mas no caso dos filhos do Fábio, por exemplo, se eles têm, felizmente, o privilégio de disputar a vaga com outras pessoas, independente de cotas, eu não vejo por que não usar as cotas, eles têm um plus a mais, você entendeu? Eles foram beneficiados porque tiveram pais que deram a oportunidade, então, assim, tem recurso ou não tem recurso, não sei se seria essa questão, para mim a questão é, existe a cota, ela tem que ser usada, tem que ser ampliada, você entendeu? Se os filhos deles precisarem ou não precisarem, não sei, pode deixar para outros se entender que deve, mas a gente não pode abolir essa questão, assim, num curto espaço de tempo, não, até porque essa questão de meritocracia não funciona. Não era nem disso que eu estava falando, é muito mais de aí até falam, a crítica da meritocracia é que nem todos têm as mesmas condições e possibilidades para competir de igual para igual, né? E a gente pode possibilitar para os nossos competirem em vantagem, digamos assim, com relação a outras, a outras pessoas. E lembrando que a cota racial ela é para trazer representatividade, né, também para dentro da universidade, né? Então, não é só, como a Bruna falou, que bom que eles tiveram chance de competir de igual para igual, mas a meta também da cota racial é colorir mais a sala de aula, né? Eu vejo, por exemplo, hoje eu como monitora da graduação e eu como graduanda, por exemplo, que sou formada há oito anos, é completamente diferente o perfil da universidade a partir da implementação das cotas. Então, as ações afirmativas, elas são muito significativas e muito importantes mesmo, assim, né? E aí a gente está aqui já quase estourando o nosso horário que conversa boa passa rápido, né? Já estamos aqui com uma hora e meia de live já e eu tenho uma última pergunta aqui no chat que, se não me engano, a gente ficou para responder que acho que é uma pergunta para vocês dois também, assim, né? Na opinião de vocês, a demora para destituir o poder familiar é um dos grandes problemas de demorar tanto para uma criança ser adotada? Bruna, qual a palavra? A questão da destituição, sim, né? Ela atrapalha, né? Muitos pretendentes, eles querem crianças menores, né? Então, tem que haver uma agilidade do judiciário também, mas não é só isso, né? A gente sabe que a gente discutiu aqui a questão da cor ainda é muito relevante. Fábio? Eu acho que é um pouco até do que a gente estava conversando, já passamos aqui também falando sobre é obrigatório, não tem como, né? burocracia jurídica, né? Por dizer assim, mas o processo de destituição. Houve alteração normativa não muito não muito recente, em 2017, né? Procurando agilizar os processos de destituição, mas eu também concordo, não é o único fator que define a velocidade da adoção, né? São outros como o perfil principalmente, né? Voltamos a dizer que crianças disponíveis para adoção existem. Então, se a vontade de adotar não tiver limite sobre origem, raça, irmãos e etc., tem crianças para serem adotadas hoje, né? Existem, né? Então, eu acho que está muito mais voltado ao perfil, ao formato, enfim, ao desejo dos pais, né? Sobre a idade, etc., sexo, do que a destituição. Porque quando é observado que não tem em São Paulo, existe isso muito, de crianças bem novas, recém-nascidas, que as mães ou não têm condições ou manifestam a vontade de não prosseguir com a maternidade, você tem um número de crianças que vem para adoção também. Maternidade e paternidade, né? Vamos deixar claro o recorde de gênero aqui, porque a gente coloca essa sobrecarga em cima da mulher, né? A mãe, né? Também, né? A mãe tem que abrir mão, a mãe fica com esse peso, né? De participar também do processo de instituição e a gente esquece que mães não fazem filhos sozinhas, né? Tem um pai ausente aí também por trás que precisa ser colocado. Então, a prática dos processos acaba sendo envolvida só a mãe, né? Porque o pai é inexistente no registro e acaba numa grande maioria as crianças as crianças em adoção é de instituição somente de mãe, né? E por isso que eu estou falando até desse próprio recorte de gênero dentro do judiciário, né? A gente... A sobrecarga em cima da mulher acaba ficando considerável, assim. E antes de passar a palavra pra vocês pra gente já fazer as falas finais, assim, né? Tem uma pergunta da Adriana Martins aqui que ela coloca é sobre que existe um número maior de pretendentes à adoção do que crianças a serem adotadas, né? O que que precisaria pra esse processo ser agilizado? Eu só vou fazer um jabazinho aqui nosso da OAB, né? Porque a gente fala muito aqui em adoção administrativa e a importância de ter um advogado. Então, eu vou falar que um dos fatores também pra esse processo ser agilizado é o fato de ter um advogado também atuando no processo de adoção e a gente sempre chama atenção aqui nos eventos da comissão da importância de ter um advogado inclusive no processo de habilitação pra adoção, né? Pra que sejam garantidos os direitos também dos pretendentes à adoção nessa fase. E, bom, Fábio, quando você colocou do negócio do seu pai, né? Infelizmente aí no falecimento dele, o Fabiano Haddad e a Adriana Martins também e a Eliane e a Eliane e a Cristina fizeram condolências aqui, mandaram sentimentos e eu até aproveito pra agradecer tanto você quanto a Bruna porque eu sei que vocês dois passaram recentemente aí por problemas familiares muito intensos, né? Com perdas e doenças familiares e eu agradeço demais mesmo assim em nome de todos os membros da comissão que estão aqui também presentes, o Pedro, a Eliane, a Kátia e outros tantos aqui que eu acho que eu não tô conseguindo ver, a André Averotti também tá por aqui, então agradeço bastante assim em nome de todos os membros e em nome da comissão por vocês estarem compartilhando aqui com a gente hoje. Então, Bru, vou passar pra você a primeira palavra pra você fazer algum encerramento aí que você queira dar, enfim, um fechamento. Eu vou ser breve, né? Eu já falei demais. Gente, adoção é afeto, o quanto você tem de amor no seu coração. Independente de cor, idade, todos os outros atributos são desconsiderados quando a gente fala de afeto. O afeto muda tudo. Muda a minha realidade, muda a sua realidade de pais, filhos, irmãos, forma famílias. A partir do afeto tudo acontece. A partir daí a gente pode falar em adoção. Estejam convictos disso que o resto vem. Obrigada por tudo. Foi até arrepiou aqui. Ainda bem que estamos acabando já pra gente não chorar mais. Fábio, você quer fazer seu encerramento aí também? Enfim, acho que a Bruna falou e eu também corroboro e super apoio que é o amor mesmo, que define o que faz isso tudo acontecer de forma feliz, legal, bom pras crianças, bom pros pais, é o quanto que a gente envolve de amor e de afeto nisso. Eu amo meus filhos incondicionalmente. e é isso, fico tentando passar isso pra eles o tempo todo, até enchendo o saco, às vezes falam ai, posso falar uma coisa no seu ouvido? Eu brinco com eles ai, papai, você vai falar eu te amo, não quero, eu te amo, deixa eu falar, deixa eu falar, aí eu todo dia vou lá, todos os dias eu vou e encho o saco deles falando que eu amo eles, porque é verdade, e eu gosto de falar e deixar isso marcado neles, e queria agradecer também a oportunidade de estar aqui falando, que é um super prazer falar sobre a adoção e da minha experiência e agradecer as palavras carinhosas de todos os membros ai, a paciência da Bruna da minha sumida ai, que enfim, meu pai ficou doente em 11 dias internado e acabou ficando muito mal e veio a falecer, foi tudo, sei lá, foi meio intenso e não preparado, a gente nunca está preparado, mas realmente me pegou de surpresa ai, e ele veio a falecer ontem, até a gente, a Bruna falou, você vai participar, não vai, eu falei, para mim é uma delícia, é um prazer falar, é um prazer dividir, e eu acho que é isso que contribui também para isso tudo acontecer, falar sobre a adoção, falar sobre a adoção interracial, que é minha experiência, obrigado, e estamos, estamos ai, sempre. obrigada a todos que então participaram ai da nossa live, do nosso encontro, a gente se vê aqui também no próximo dia 26, falando sobre licença maternidade, licença paternidade para adotantes, agradeço de novo ao AB, aqui de São Paulo, por possibilidade desse encontro, na presença da Fabiana, da Isabela e da Sandra, que hoje estavam aqui conosco, então, obrigada a todos, obrigada Bruna, obrigada Fábio, foi demais assim, passou, parece que faz 10 minutos que a gente está se falando, então foi muito bom mesmo, obrigada mesmo, até a próxima, tchau, 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 obrigada.